Desde menina, eu sempre sonhei em trabalhar na televisão. Sempre me enxerguei alegrando o público, divertindo e arrancando o sorriso, sabe, gente? Por um momento, eu até pensei que eu não fosse conseguir conquistar esse sonho que eu sempre tive, de ser famosa, de trabalhar na televisão. Pois na minha infância, eu sempre fui muito magrinha, nunca tive problemas com o peso. Inclusive, eu tinha alguns apelidos na escola, devido à minha magreza. Depois de adulta, sabe, finalmente eu realizei o que eu queria. Comecei a trabalhar na televisão, conquistei o carinho de todo mundo, que é a minha grande paixão. Mas com o tempo, com o estresse do dia a dia e até mesmo com uma alimentação um pouco desregrada, sabe? Comecei a ganhar alguns quilinhos, isso mesmo. Foi algo que eu nunca imaginei que algum dia aconteceria comigo. E por mais que eu tentasse fazer dietas, não conseguia perder a gordura localizada que tanto me incomodava. Até perdi alguns poucos quilos, sabe? Mas depois recuperava tudo novamente. Por esse motivo, fiquei muito tempo buscando formas eficientes para emagrecer de forma rápida, saudável, e consegui redefinir o meu corpo. Até que conversando com uma amiga sobre essa minha dificuldade, conheci o Fetal Power Caps e finalmente consegui queimar a gordura que tanto me incomodava. Fetal Power Caps é uma fórmula especial para acelerar o metabolismo e queimar a gordura. Funciona para quem está muito acima do peso ou mesmo para você que quer perder apenas aquela gordurinha localizada que te incomoda, sabe? Eu tomo duas cápsulas pela manhã e pronto! Continuo comendo coisas que eu adoro e mantendo a minha rotina normal ao longo do dia. Fetal Power é natural, gente. Registrado pela Anvisa e o melhor, não tem contraindicação ou efeito colateral. Clique no botão abaixo aqui e adquira o seu kit Fetal Power e comece agora a emagrecer com saúde e conquistar o corpo que você sempre quis. Clique no botão abaixo aqui e lembre. Clique no botão abaixo aqui e lembre. Clique no botão abaixo aqui e lembre.